Agora, me fale uma coisa. Quando foi a chegada na Transcontinental, na Rádio Transcontinental? Ai, ali foi um marco da minha vida. Quem te fez o convite? O José Américo. Ai, gente, o Zé. Eu quero entrevistar o Zé. O Zé, aquele grandão. Zé, vem aqui pro canal da Lisa que é maravilhoso. Você vai amar. É uma divertidíssima, querida. O Zé, um super beijo pro Zé. Pra Simone Garucci, que eu amo esse casal. Tem o Oscar Pardini, o Pá, o Ivan de Oliveira, a galera toda. Todo mundo lá do café são maravilhosos. Muito, todo mundo. E aí o Zé te viu onde? Porque ele falou, cara, eu tenho que trazer esse cara pro café bobagem, né? Então, eu tava gravando o programa da Eliana, aquele desavio da taça. Que era pra quebrar a taça no grito. Gente, eu tentei, não consegui. Eu também não consegui. Brinde pra nossa saúde e realizações. Então quer dizer que o Zé Américo, que te viu no programa da Eliana... Foi. E te chamou por conta da taça lá, da brincadeira da taça. Não, eu tava gravando a Eliana, né? Tudinho no quadro da taça. Aí eu brinquei, Tudinho, saí do programa e encontrei o Zé Américo nos corredores do SBT. Olha, que lugar da sorte, velho. Indo na pagadoria. Gente, a pagadoria é que fica dentro do SBT. Ah, é. A galera, né? Explica. É onde a gente recebe o cachê quando vai participar desse programa. Como diz o Aqué. O Aqué. Então, assim, aí eu fui... Só que assim, antes de chegar, já chegando em São Paulo, eu já ouvia muito falar já do Café com Bobagem, lá em Roraima, lá em Boa Vista. Muito famoso, né? Muito, muito. Tem até livro, né? Tudo. Já vão fazer mais de 25 anos de carreira, sabe? É uma história, realmente. Então assim, eu fui lá, eu me encontrei com ele. Só que antes, como eu te falei, lá na chegada aqui em São Paulo, eu já tinha ido na Transcontinental atrás deles. Porque eu fiz um curso. Eu tenho... Você tem formação. Eu tenho um DRT. Claro, eu tenho formação. Não tô ali cair de paraquedas, não. Realmente, eu ralei, batalhei. Você é um meio útil ao agradável. Ao agradável. Entendi. Entendeu? E assim, eu falei pra ele na hora que ele me encontrou, porque ele tinha me visto no Faustão. Eu fui no Faustão no Civir anos 30. Porque a Leonor é irmã do Faustão. Sim, sim. Aí um fez contato com o outro, porque a diretora da Eliana era Leonor. Sim, sim. Aí foi através desse convite, aí o Zé Américo me viu no Faustão, o Ivan me viu pra todo mundo. Aí eu falei, ele falou, pera lá, você não é um rapaz que me imita Xuxa? Eu disse, sim, sou eu. Nossa, você é o Zé Américo do Café com Bobagem, né? Sim, nossa, eu tenho maior vontade de ir lá na Transcontinental, cara. Eu tô... Desde quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu tenho vontade de conhecer vocês, de participar. Ó, eu tenho um DRT, eu estudei pra isso, eu tenho formação. Ele falou, foi você meu convidado, passa lá pra conhecer lá o nosso programa, vai lá conhecer a gente lá. Nossa, que maravilha! Sabe quando a coisa é pra acontecer, nada é por acaso? Sim. Eu já percebi muita coisa na minha vida, não acontece já programada, é... De repente, uma coisa vai outra. Quando tem que acontecer, acontece. Não tem essa, né? Não adianta, não tem essa. Acho que não é só comigo, né? Com muita gente. Com todo mundo, né? Eu acho que é muito bacana a sua história, com tanto... até chegar na rádio, né? Porque a Xuxa, que já é uma rainha, te abriu portas, né? Muitas. Indiretamente te abriu portas. Não, é meu carro-chefe, né? E é seu carro-chefe, né? Quem vai falar Carlos General, fala, não, Xuxinha. Xuxinha. Não, imitada da Xuxa. Todo mundo fala Xuxinha.